Começou hoje em Caxias do Sul a Festa da Uva. Vinhos, sucos, vinagres, uvas in natura e geleias são apenas algumas das opções de produtos disponíveis ao consumidor. O repórter João Pedro Neto foi até lá e aproveitou para mostrar o vinho que foi escolhido para a Copa do Mundo. Encorpados, suaves ou cítricos, os vinhos da região da Serra Gaúcha são dos mais sofisticados do Brasil. Uma tradição que vem desde a imigração europeia na região. E não é à toa que a cidade de Caxias do Sul recebe a partir de hoje a 30ª edição da Festa Nacional da Uva. E é desta vinícola no interior do Rio Grande do Sul que vem um dos grandes destaques do evento. É esse vinho daqui. Por fora ele parece comum, mas não é. Essa garrafa faz parte de uma linha especial e essa bebida foi escolhida como o vinho oficial da Copa do Mundo de 2014. Nós pensamos em criar um vinho que fosse completamente identificado com o Brasil e para celebrar esse que é um dos maiores eventos do esporte no mundo. E com esse projeto nós pensamos em três vinhos, um vinho branco, um vinho rosé e um vinho tinto, que representassem nas suas características os adjetivos que as pessoas têm do imaginário quando pensam do Brasil e dos brasileiros, ou seja, a alegria, a descontração, a jovialidade. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, a agricultura familiar responde por quase toda a produção de vinhos no Rio Grande do Sul. O Rio Grande, por essa contribuição de Caxias, se tornou o maior produtor de uva do Brasil. Quase 90% dos estabelecimentos que produzem uva no Estado são propriedades familiares. O que mostra o vigor, o potencial e o horizonte de desenvolvimento de produção de renda que as propriedades familiares têm. E a presidenta Dilma Rousseff divulgou duas medidas que vão beneficiar o setor. A primeira é a publicação no Diário Oficial de hoje de uma portaria que estabelece o preço mínimo de 63 centavos para o quilo de uva industrial. A segunda é a Lei do Vinho, que vai ser publicada amanhã e que deve adequar à legislação nacional as regras do Mercosul. A primeira é a Lei do Vinho, que vai ser publicada amanhã e que deve ter sido publicada amanhã. Obrigado.